Depois de faltar por duas vezes, nesta quinta-feira Felipe Peixoto prestou depoimento na comissão especial de inquérito. Durante uma hora, ele respondeu as perguntas dos vereadores. Disse que conhece duas das jovens que o acusaram, mas negou ter oferecido bolsas de estudo em troca de votos. Não houve promessas e muito menos atuações de bolsas irregulares no ano de 2008 e esse ano a lei mudou. O filho do prefeito, Roberto Peixoto, é acusado de oferecer bolsas de estudo em troca de votos na campanha de 2008. Segundo um dos vereadores da comissão, o depoimento de Felipe foi importante para o bom andamento dos trabalhos. O que ele passou aqui para a gente são informações preciosas que a gente vai apurar e vai ver quem está errado nisso tudo. Das mais de 30 pessoas que foram convocadas pela SEI, Felipe Peixoto foi o último a atender o chamado. E ele aceitou fazer uma cariação com as jovens que o acusaram. Estarei aqui. Estaremos aqui. Eu e mais um monte de funcionários da prefeitura do Espão de Itabaté, se for preciso. Uma das estudantes que acusaram Felipe acompanhou o depoimento e disse que vai provar as denúncias. Tudo que eu estou dizendo eu tenho provas. Eu não estou dizendo por dizer. Eu não vou olhar para a cara dele e falar, você fez isso. Eu tenho como provar. Segundo o presidente da SEI, a cariação deve ser marcada para a próxima semana, já que a previsão é de concluir os trabalhos em dezembro. Nós vamos trabalhar para respeitar o prazo. Agora se tiver necessidade, eu solicito mais um prazo maior. Mas a intenção agora, quando nós estamos chegando no final da SEI, é fazer a cariação e preparar o relatório final.